Já que a habilidade manual foi cada vez mais atrofiada Então, com as operações mais intelectuais, pelo menos a visão hegemônica da arte é sempre O artista omissora o mundo, seleciona coisas e reconfigura Se apropriar e reconfigurar uma cultura existente, tal como foi elaborada pelas vanguardas, tem um fundamento crítico Eu falei o seguinte, ainda tem um potencial crítico, essa cultura da apropriação da reconfiguração na contemporaneidade, já que isso é a regra Quem está subvertendo o que a partir da situação? Se isso se tornou o modus hegemônico de se produzir arte Essa é a primeira questão, e a outra questão que para mim é importante, é se faz sentido estar discutindo a orientação cultural Para mim é uma discussão, assim, para mim é uma discussão financeira, isso é questão de dinheiro Porque discutir autorismo, para mim é uma questão que realmente me interessa pouco Agora, dependendo se eu vou perder dinheiro, se amigo meu perder dinheiro, eu posso até me perder Eu defendo dinheiro do meu escopo, do meu escopo Para mim a questão é de direito Para mim a questão é de direito Para mim a questão é de direito Grana Então, que parte do meu escopo Então, que parte do meu escopo